Amigos da TV Univale, nós estamos aqui para pedir para a população que nos ajude a combater o mosquito Aedes aegypti. Nós estamos com um número elevado de casos de dentro do município de Itajaí, as ações de campo estão ocorrendo. A Prefeitura de Itajaí montou um mutirão de limpeza emergencial na localidade do Jardim Esperança e Jardim Progresso, mas tudo isso tem que ter a união do povo de Itajaí. Nós vivemos um momento difícil, uma pandemia de coronavírus, mas não podemos esquecer da dengue. É uma doença que também leva as pessoas a óbito. Temos atualmente 94 casos de dengue na cidade de Itajaí e pedimos mais uma vez para a população estar do nosso lado nas ações de combate à dengue. Nós estamos em um período de temperatura alta, chuvas e a gente pede. A população tem que unir forças com a Prefeitura de Itajaí e com a Secretaria de Saúde no combate à dengue no município.